Em algum momento da sua carreira na engenharia ou na arquitetura, você já imaginou que poderia faturar mais de 60, 80, 100 mil reais por mês apenas prestando serviço para bancos? Eu estou aqui para dizer para você que a engenharia e a arquitetura não se resume apenas à execução de obras ou elaboração de projetos. Existe aí um mercado muito amplo e muito pouco explorado, que é a fiscalização de obras para bancos, a prestação de serviços para bancos. E eu quero que você entenda com isso que não é necessário que a gente fique se matando horas, dias, passar noites em claro, trabalhando, projetando para poder tirar um bom rendimento mensal. Apenas prestando serviço para bancos, você consegue garantir um alto faturamento para você, para a sua empresa, para o seu escritório. Agora me diz uma coisa, o mercado de trabalho está cada vez mais difícil, não está? A concorrência está cada vez mais difícil. Salários estão cada vez mais baixos, sem falar que hoje em dia é praticamente impossível você conseguir um emprego na nossa área, né? Porque poucas empresas estão contratando, poucas construtoras e grandes empreiteiras estão contratando. E a pressão e a concorrência está cada vez maior na nossa área. Mas ainda assim eu tenho fé que a economia vai melhorar e as coisas vão ficar muito melhor para a engenharia e para a arquitetura. Porém, imagina agora o seguinte, ao invés de quando a economia melhorar, você procurar um bom emprego, trabalhar em uma boa empresa, você abrir a sua própria empresa, você ter o seu próprio escritório e que preste serviços para bancos. E que além de te dar uma boa rentabilidade, vai te dar ainda flexibilidade com seus horários, com seus compromissos, você não vai ter chefes para ter que dar esclarecimentos. Ou seja, sair do mercado de trabalho de vez, não ter mais que cumprir horário, cumprir ordens ou mesmo participar de compromissos que você não gostaria de estar. Sem contar, é claro que você não vai ter mais aquele chefe no seu pé, enchendo o seu saque, fazendo cobranças ali quase impossíveis de serem cumpridas. Então, ao invés de você procurar um emprego, procurar uma empresa para trabalhar, tenha o seu próprio escritório, tenha a sua própria empresa. E com esse método que eu vou te ensinar, com esse treinamento, o mestre fiscal de banco, você vai conseguir ter autonomia, ter liberdade de horários, ter liberdade de compromissos, fazer os seus próprios horários, fazer as suas próprias metas. Você vai ser o seu próprio chefe. Tem que falar ainda, é claro, que seus resultados financeiros vão ser muito maiores do que se você for empregado de alguém, pois você vai ser o patrão, o dono do dinheiro. E com isso, a sua carreira, a sua vida vai prosperar e vai alavancar ainda mais. E detalhe, o que eu vou te ensinar aqui, é prestar serviço para bancos. Imagina só, você ter um cliente como um banco. Esse cliente nunca vai poder chegar em você e falar, olha amigão, infelizmente eu estou sem dinheiro esse mês, eu não vou conseguir te pagar, viu? Segura aí para o mês que vem. E isso a gente sabe que acontece muito no ramo de projetos, no ramo de execução de obras. Às vezes o cliente está sem dinheiro, está ali meio apertado, chega em você e fala, ô amigão, segura aí, porque eu não vou conseguir te pagar esse mês, né? Mas mês que vem está tudo certo. Com os bancos, não tem isso, né? O dinheiro sempre vai estar lá, eles sempre vão te pagar. Você faz o serviço e recebe. Não tem erro, é uma alta rentabilidade, é um alto retorno e você vai estar sempre com o dinheiro no bolso. Mas veja bem, o que eu vou te ensinar aqui, não se limita apenas aos bancos. Você vai ter conhecimento de como um fiscal de banco faz análise de processo de financiamento, faz as medições de obras, cuida de todo o processo que envolve o financiamento imobiliário. Então, você pode usar esse conhecimento ao seu favor para poder, por exemplo, trabalhar com obras financiadas, para você construir obras financiadas e vender para seus clientes na sua cidade. Agora, imagina que bacana você ter o conhecimento e saber exatamente como o banco vai analisar o processo que você vai fazer. A chance disso ser aprovado da melhor maneira possível para você e para o seu cliente é altíssima. Então, os seus processos vão deixar de ser reprovados, você vai aprovar o processo da maneira que você gostaria que ele fosse aprovado. Isso vai facilitar muito a sua vida nesse outro nicho, que é o ramo de construções financiadas. Mas você deve estar pensando assim, ah, Clarice, mas para você é fácil, você já tem experiência, você já é um profissional já formado há muitos anos, já tem nome no mercado, para você é fácil. Mas eu vou te falar uma coisa aqui, não é bem assim. Eu comecei a minha empresa, eu abri a minha empresa, eu tinha 22 anos, eu era recém-formado. Eu formei em novembro de 2012 e em fevereiro de 2013 eu abri a minha empresa e comecei a prestar serviços por aí, para prefeituras, para outras empresas, para clientes. E somente em 2014 eu comecei a atender os bancos, ou seja, dois anos depois que eu abri a minha empresa. E o que eu vou te passar aqui no treinamento Mestre Fiscal de Banco é o meu conhecimento adquirido nesses últimos anos através de muito suor, de muita dedicação, de muito erro e de muito aprendizado. Desde quando eu comecei como estagiário, lá em 2008, quando eu tinha acabado de entrar na faculdade e vi pela primeira vez, trabalhando numa construtora, que existia esse mercado de fiscalização para bancos. Imagina, eu estava lá como estagiário em 2008, estava lá como estagiário, de repente chega um engenheiro na obra, que eu estava tocando, que eu estava trabalhando, e recebe lá dois mil reais para fazer a medição da obra. Se eu não me engano, na época era o Banco Santander que estava fazendo aquela obra. E aí eu fiquei pensando, pô, o cara vem aqui, faz uma vistoria aqui de meia hora, faz um laudo de medição e ganha dois mil reais para fazer isso? Rapaz, eu quero isso para mim, hein? E aí, desde então, desde 2008, eu vinha me preparando para um dia ser fiscal de banco. E como eu disse para você, depois de dois anos aí de empresa aberta, eu consegui, finalmente, o meu primeiro contrato com a Caixa Econômica Federal, que, inclusive, foi aqui no estado de Rondônia. E aí, logo na sequência, eu peguei o estado do Mato Grosso e o estado de Minas Gerais. Isso falando só de Caixa Econômica Federal. Depois eu consegui ali contratos com o Bradesco, o BASA, o Banco do Brasil, enfim, outros bancos. Mas faz as contas aí, eu levei seis anos, desde quando eu descobri esse mercado, até conseguir o meu primeiro contrato. E eu estou aqui agora para passar para você todo esse meu conhecimento, toda essa minha experiência, para que você consiga, em poucos meses, tudo aquilo que eu levei anos para conseguir. E a gente vai fazer isso através do curso Mestre Fiscal de Banco, onde eu vou te passar todos os caminhos, todas as dicas, todas as estratégias, para você conseguir contratar aí com os principais bancos do país. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, BASA, enfim, todos aqueles que trabalham com financiamento imobiliário. E você não vai precisar sofrer esses seis anos que eu sofri até conseguir o primeiro contrato. Eu vou te passar tudo de mão beijada, passo a passo, exatamente o que você tem que fazer para conseguir começar a prestar serviço para esses bancos. E detalhe, como eu já falei aqui, o conhecimento que você vai adquirir não vai se limitar apenas aos bancos. Por exemplo, você vai poder trabalhar também para empresas que trabalham como se fossem bancos, como por exemplo, a Ipiranga, Petrobras, Shell, as distribuidoras de combustível. Ué, mas como assim, Cleix? As distribuidoras de combustível trabalham como se fossem bancos? Exatamente. As distribuidoras de combustível e também outros tipos de empresas, como por exemplo, grandes redes de supermercados, varejistas, enfim, grandes empresas, elas financiam os seus revendedores. Vamos usar a Ipiranga como um exemplo. Existe a Ipiranga, que é a distribuidora de combustível, e existem os postos revendedores, as empresas que distribuem esse combustível, que vendem o produto ao consumidor final. E muitas vezes, aquele dono de posto, ele tem algum problema financeiro, ou uma falta de dinheiro no caixa, algum problema em relação ao fluxo de caixa. E ele recorre a essas empresas, a Ipiranga, por exemplo, para pegar o empréstimo. E ele pega esse empréstimo em forma de combustível. Ele chega na Ipiranga, por exemplo, e fala, Ipiranga, ó, foi apertado aqui, eu não vou conseguir fazer o giro do mês, eu vou precisar aí de 200 mil litros de gasolina para poder continuar. Eu quero pegar um empréstimo com vocês. Ipiranga vai falar, não, beleza, né, dá seu imóvel como garantia, e a gente te dá os 200 mil litros para você girar. E aí, a Ipiranga paga a gente, né, paga a nossa empresa, para ir até o imóvel daquele cliente, daquele revendedor, fazer uma avaliação para determinar o valor de mercado daquele posto ou do outro imóvel que ele vai dar como garantia no negócio. E aí, esse valor que a gente determinar, né, daquele imóvel que ele vai dar como garantia, será utilizado para eles fazerem o contrato de financiamento, né, de empréstimo dessa operação. Então, veja como esse mercado é amplo, é grande, e você não faz nem ideia de quantas empresas poderiam contratar o seu serviço que você vai aprender através do curso Mestre Fiscal de Banco. Mas lá no curso, lógico, eu vou te explicar tudo, eu vou te dar todas as dicas de como conseguir esses contratos, de como chegar nessas empresas e como conseguir atender todo tipo de empresa, e não somente os bancos. E, lógico, tudo de maneira muito didática, onde eu vou te dar o ensinamento, vou te dar exemplos, e vou fazer junto com você, passo a passo, todos os serviços aí que você precisa aprender para poder ser um verdadeiro Mestre Fiscal de Banco. Bom, agora eu já fiz para você aqui, numa breve introdução do que vai ser o curso Mestre Fiscal de Banco, eu gostaria de me apresentar. Se você não me conhece, eu sou Clayson Orlando, e eu sou fundador do portal Mestre da Obra, que é um canal com muito conteúdo gratuito, onde eu repasso ali todo o meu conhecimento sobre construção civil, seja na área de financiamento imobiliário, na área de perícias de engenharia, segurança do trabalho, enfim, tudo aquilo que eu trabalho, tudo aquilo que eu tenho experiência, eu compartilho lá no meu canal Mestre da Obra, que é formado aí pelo site mestredaobra.com, meu canal no YouTube, meu Instagram, né, arroba Clayson Orlando, enfim, todas as mídias aí sociais que a gente usa para poder compartilhar o meu conhecimento. Eu sou também o autor do livro Guia Interativo Construções Financiadas, que é um e-book gratuito com mais de 160 páginas, vários vídeos no YouTube, onde eu explico tudo sobre o processo de financiamento imobiliário. E para todos os tipos, aquisição de imóvel pronto, aquisição de terreno e construção, construção em terreno próprio, reforma e ampliação, enfim, todos os detalhes aí, todos os processos de financiamento imobiliário, eu explico aqui no meu livro Guia Interativo Construções Financiadas. E eu vou te falar uma coisa ainda, hein, só esse livro aqui, que é gratuito, vale muito mais do que muito curso que tem por aí sobre financiamento imobiliário. E em breve, a gente vai fazer o lançamento da versão impressa desse livro, para quem quiser ter esse livro aqui, né, na folhinha aqui, para ficar ali na cabeceira da cama, para consultar. Em breve a gente vai fazer o lançamento da versão impressa do Guia Interativo Construções Financiadas. Então fica de olho aí, quando sair aí essa versão impressa, eu vou avisar você por e-mail. E claro, né, para finalizar aqui a minha apresentação, eu sou o criador do treinamento Mestre Fiscal de Banco, que é um treinamento 100% online, 100% interativo, onde eu te explico aí passo a passo como você conseguir, né, contratos com os principais bancos de financiamento imobiliário do país. E eu digo mais, eu ainda afirmo para você que o curso Mestre Fiscal de Banco é o único método 100% garantido de que você vai conseguir contrato com qualquer banco. Basta você fazer passo a passo o que eu ensino durante o curso, e eu tenho certeza que você vai conseguir contratar com qualquer banco que você quiser. Sem falar das empresas que eu falei que você ainda pode trabalhar, né, como por exemplo Ipiranga, Shell e outras grandes redes varejistas que tem por aí. Com o curso Mestre Fiscal de Banco, você vai aprender a montar um escritório de engenharia ou arquitetura do zero, do início ao fim. Eu vou te pegar pela mão, literalmente, e levar passo a passo, desde a abertura ou regularização da sua empresa, até a contratação com os bancos, e inclusive eu vou te ensinar como realizar os serviços que os bancos vão cobrar de você. Seja para fazer uma medição de obra, ou avaliar um imóvel, ou fazer análise de um projeto, ou mesmo uma perícia. Às vezes a gente faz perícia nas obras desses bancos, né, e eu vou te ensinar passo a passo cada um desses serviços. Então, mesmo que você seja um completo inexperiente, um recém-formado, não tenha experiência alguma, não se preocupe, pois eu vou ensinar você a executar os serviços. Eu não vou só te falar como que você vai contratar, como que você vai credenciar no banco. Eu vou te mostrar o caminho de como se executa esses serviços. E ainda, eu vou te dar dicas de como você vai se comportar após a realização do serviço, como que você vai usar esse conhecimento adquirido ao seu favor em outros nichos de mercado, todo o relacionamento que você tem que ter com todas as partes envolvidas, com o banco, com o cliente do banco, com os colegas que você vai estar fiscalizando. Porque imagina, do outro lado daquele projeto que você vai estar fiscalizando, vai ter um profissional. Eu vou te dar dicas de como você se relacionar com aquele profissional. É um treinamento muito completo. É um verdadeiro passo a passo. Não tem como dar errado. Eu garanto isso para você. Pois eu vou te repassar toda a minha experiência, tudo aquilo que deu certo para mim. Inclusive, aquelas coisas que deram errado. que, lógico, você não deve cometer. Então, você vai aprender, inclusive, com os meus erros. Veja só que interessante. Não vou te ensinar só o que deu certo para mim. Eu vou te ensinar aquilo que deu errado. E aí, você vai pensar bem na hora de executar alguma coisa que possa ser prejudicial para a sua carreira. Como eu já disse, não importa se você não tem experiência, se você é um recém-formado, ou se você não faz ideia de como fazer qualquer um desses tipos de serviços que eu acabei de falar. Eu vou te levar de mãos dadas comigo para ensinar tudo, do zero. O curso Mestre Fiscal de Banco vai alavancar, vai potencializar a sua carreira. Sabe por quê? Porque eu vou te mostrar como utilizar, de fato, o conhecimento adquirido nesse curso em outros nichos de mercado. Como eu já disse para você, em construções financiadas, em perícias judiciais, o conhecimento que você vai adquirir aqui é muito aplicado a perícias judiciais. Você vai poder atuar como um perito judicial. Olha só que interessante. Você vai poder prestar consultoria imobiliária para grandes investidores, por exemplo, que queiram comprar um imóvel. E aí ele tem dúvida se aquele imóvel vale ou não vale aquele valor que estão pedindo para ele. Ele vai te ligar e falar Pô, Cleis, estou querendo comprar um imóvel aqui, só que estão pedindo aqui 2 milhões, eu acho que vale 1,5 milhão. Tem como você avaliar para mim? Claro, você vai lá, vai avaliar, e vai poder prestar essa consultoria imobiliária para grandes investidores. Enfim, são vários nichos que você vai conseguir atuar através do meu curso Treinamento Mestre Fiscal de Banco. Imagina só, você aí querendo fazer um processo de financiamento imobiliário, fazer o seu projeto para financiar uma construção, ou seja, para você, ou seja, para um cliente. E aí você vai ter o conhecimento de como o fiscal do banco vai fazer análise daquele processo. Então você vai conseguir fazer um processo redondo, exatamente projetado, de forma que ele vai ser aprovado e vai ser financiado da maneira que você planejou, sem surpresas, sem chegar lá na hora da análise, e o fiscal do banco falar que o seu orçamento está errado, que você tem que reduzir, ou você tem que aumentar, e aí vai desencaixar a linha de crédito do seu financiamento, que você quer utilizar, seja o Minha Casa Minha Vida, o SBPE, enfim, vai dar tudo errado. E aí, com o conhecimento que você tem no meu curso, você não vai passar por esse tipo de problema, porque você sabe como o processo vai ser analisado. Então, veja só que interessante. Mesmo que você não queira atuar como fiscal de banco, ainda assim, o meu curso é para você, porque o conhecimento que você adquirir aqui vai ser essencial para a sua carreira como construtor ou como projetista de obras financiadas. Para você ter uma ideia, eu criei um treinamento infinitamente melhor do que qualquer outro já disponível no mercado. Eu acho que nem tem um treinamento disponível hoje como esse que eu acabei de criar e estou lançando aqui agora para você. Eu nunca vi, na verdade, algo parecido com o que eu estou propondo aqui no curso Mestre Fiscal de Banco. E a partir de hoje, todo esse conhecimento será seu, com vários benefícios, como, por exemplo, como montar um escritório, você vai ganhar muito dinheiro trabalhando para bancos, você vai ter reconhecimento dos profissionais da sua região, você vai ter o respeito dos profissionais da sua região, você vai ter liberdade de tempo, você vai ter liberdade financeira e, por fim, a tão sonhada e esperada estabilidade financeira. Você, finalmente, vai ter a vida que tanto merece e que tanto sonhou, você vai ter o controle total e absoluto sobre a sua vida pessoal e profissional. Porém, eu tenho que te dar aqui um aviso, é claro, né? Um curso Mestre Fiscal de Banco não é nenhuma mágica, né? Que você vai fazer o curso e do dia para a noite você vai começar a ganhar muito dinheiro, você vai ter a vida financeira que você sempre sonhou, você vai ter estabilidade. Não é bem assim. O curso funciona, o método que eu vou te passar funciona, mas você tem que aplicar tudo aquilo que eu vou te ensinar. desde o começo, desde o zero, desde a regularização, a abertura da sua empresa até o seu relacionamento com as partes interessadas, envolvidas, ou que envolva qualquer contato direto com os bancos e os seus clientes, é claro. O benefício real do curso Mestre Fiscal de Banco é criar um negócio sólido, um negócio estável, um negócio que te dê estabilidade financeira. não é uma tecnicazinha, um métodozinho para você fazer fiscalização para bancos ou para outro tipo de empresa, não é uma tecnicazinha igual o pessoal vende por aí. É um negócio sólido. Eu vou te repassar um conhecimento sólido que funcionou para mim e que eu tenho certeza que vai funcionar para você e vai alavancar a sua carreira, o seu escritório, a sua empresa. E esse treinamento, Mestre Fiscal de Banco, funciona tão bem que é a prova de falhas. Por quê? Porque eu projetei ele de uma forma estruturada. Eu vou te ensinar a criar uma estrutura sólida que vai manter uma estabilidade. Como eu disse, não é apenas para você fazer vistoriazinha para banco. É uma grande estrutura que eu vou te ensinar a montar para que a sua empresa tenha vários outros nítulos de atuação. Ou seja, eu vou te ensinar a montar uma estrutura completa com vários pilares de atuação. Então você vai ter ali a fiscalização para bancos, você vai ter as construções financiadas, você vai ter as perícias judiciais, você vai ter as consultorias, as assessorias. E eu vou te ensinar a estruturar tudo isso e fazer com que tudo isso trabalhe de forma conjunta para você e para a sua empresa. De forma que os seus negócios vão sempre aumentando, vão ficando sempre estruturados conforme você vai aplicando esses pilares, esses nichos de atuação. E eu vou aproveitar aqui para te falar uma coisa. E eu não estou aqui para te ensinar a credenciar na Caixa Econômica Federal. Ah, eu quero ser credenciado da Caixa Econômica. Não é para isso que serve o meu curso. Para começar, o meu curso serve para todos os bancos, não é só para Caixa. Então você vai aprender a contratar com outros bancos, inclusive outras empresas, como eu já falei aqui para você. Então esquece esse negócio de que você vai credenciar na Caixa. Não, é muito mais que isso. Nosso treinamento é completo. É para você realmente montar um escritório, uma empresa que presta serviços de engenharia e arquitetura para bancos, outras empresas e vários outros nichos de mercado de atuação ao mesmo tempo. Depois que você vê a estrutura do mestre fiscal de banco montada, você vai ver que não tem como dar errado, que isso é um negócio muito sólido e que com certeza vai fazer muita diferença na sua empresa ou na empresa que você ainda vai abrir ou enfim, no negócio que você vai montar como serviços de engenharia. Além disso, esse curso, não é esses cursinhos chatos que tem por aí, que você fica ali entediado de assistir. Aqui não. Aqui o negócio é inovador. É passo a passo, mão na massa o tempo todo e você me acompanhando ali, elaborando e montando todos os documentos, todas as planilhas, todos os serviços que você precisa aprender a fazer. Inclusive, a organizar a sua empresa. É realmente um treinamento profissional para quem está cansado de fazer esses cursinhos que só ensinam técnica e teoria. Aqui não. Além de te ensinar técnica, eu vou te ensinar como ganhar dinheiro com essa técnica que você vai aprender comigo. E eu vou te falar uma coisa. Se você está me assistindo aqui até agora, eu vou te dizer que você faz parte de um seleto grupo de pessoas empenhadas e dedicadas com o resultado. E isso é muito bom, pois demonstra que você tem total interesse em realmente aprender aquilo que eu quero te passar. E olha, eu vou aproveitar aqui para te falar uma coisa aqui entre nós. O curso Mestre Fiscal de Banco é a prova de falhas. Eu fiz ele o mais simples possível, o mais direto possível, para que você não perca tempo. Você faz exatamente aquilo que precisa ser feito. Sem rodeios, sem ficar ali embromando, enrolando. Eu vou te explicar direto, ponto a ponto, o que tem que ser feito e o que não precisa ser feito, inclusive, em alguns casos. Ou seja, eu fiz ele da forma que poderia ser mais rápido possível. E digo mais, são técnicas que eu uso há anos e vem dando muito certo para mim, para a minha empresa. E eu tenho certeza que vai dar muito certo para você. Quando eu falo aqui treinamento, é porque realmente é um treinamento, onde eu te explico passo a passo, desde o início até as partes mais avançadas do curso. Eu te explico, mostro exemplos e você faz junto comigo. Tudo, desde modelos de planilhas, modelos de laudo, modelos de documentos, até mesmo a organização da sua empresa. Basta você copiar e aplicar para você. E digo mais, isso funciona, inclusive, para recém-formados e pessoas que não tenham experiência alguma. Mesmo que você não tenha ideia por onde começar, ou mesmo não tenha muito tempo sobrando, ou que ainda você não tenha nem a sua empresa aberta, você não começou nem a abrir o seu CNPJ. Então, assim, se tudo isso que eu acabei de falar fez algum sentido para você e você gostaria de participar desse grupo exclusivo de profissionais que têm contratos com os bancos, participar da nossa comunidade exclusiva do Portal Mestre da Obra e, claro, ter acesso a todo esse método de treinamento do curso Mestre Fiscal de Banco, deixa eu te mostrar aqui agora um pedacinho, mas um pedacinho mesmo, bem pequeno, do que você vai ter ao adquirir o curso Mestre Fiscal de Banco. Veja só o que você vai ter acesso ao adquirir o curso Mestre Fiscal de Banco. É um treinamento completo com 14 módulos, mais de 100 vídeo-aulas, passo a passo, com vários materiais complementares e de apoio. Do básico ao avançado, 100% na prática. Você vai aprender a criar o seu escritório de serviço de engenharia e arquitetura para atender os principais bancos, como, por exemplo, a Caixa, Bradesco, Banco do Brasil, BASA, enfim, todos esses bancos que trabalham com financiamento imobiliário. Sem falar ainda que você vai ter outros tipos de empresas para atender, como, por exemplo, a Ipiranga, a Shell, o Petrobras e outras varejistas aí que lá no curso eu vou te dar umas dicas. Beleza? Você vai ter o passo a passo, clique a clique, sempre com exemplos. Eu vou te dar o conteúdo, eu vou te dar o exemplo e você vai fazer junto comigo tudo aquilo que você precisar aprender para conseguir ser um verdadeiro Mestre Fiscal de Banco. Eu vou te ensinar a criar seu escritório do zero, investindo o mínimo possível, a menor estrutura possível para você conseguir atender esses contratos. eu vou te dar técnicas e estratégias que dão resultados. Não vai ser algo superficial e ali, só vai ali, abre um CNPJ. Não, eu vou te dar realmente técnicas e estratégias que vai te entregar resultado a longo prazo. Eu vou te mostrar exatamente como eu faço e como eu acho que você deveria fazer para conseguir ter esses mesmos resultados que eu tenho. E ainda te dou 100% de garantia que o treinamento Mestre Fiscal de Banco realmente funciona. E só para você ter uma ideia, eu vou te passar aqui na tela rapidinho, bem rápido mesmo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou te passar aqui o que você vai ver em cada módulo do treinamento. Vamos começar aqui pelo módulo 1, módulo de alinhamento mental e visão geral. Eu vou te mostrar como desenvolver o seu mindset, como você pensar da maneira correta para que seus negócios deem certo. Eu vou te ensinar como aumentar a produtividade pessoal e profissional. eu vou te ensinar como você aumenta o seu foco, como você consegue focar naquilo que você precisa realmente focar. Eu vou te ensinar como se organizar melhor, seja você pessoalmente, seja a sua empresa, para que você tenha o melhor resultado possível e, lógico, manter a disciplina. Eu vou te ensinar conceitos e estratégias de prestação de serviços, de fiscalização de obras para bancos. E eu vou te falar ainda o que está dando certo hoje na construção civil para mim e, lógico, para todos os outros que estão se destacando aí no mercado. Aqui no módulo 2, criando e gerenciando a sua empresa, eu vou te mostrar como abrir o seu CNPJ da maneira correta, sem ter que perder tempo e despesas desnecessárias errando na hora de abrir o seu CNPJ. Eu vou te ensinar como registrar a sua empresa no CREI e CAL, se você ainda não sabe fazer isso. Eu vou te ensinar como cadastrar a sua empresa no SICAF, que é o sistema do governo federal que ele utiliza para fazer as contratações. Como a Caixa é um banco público do governo, você precisa estar cadastrado no SICAF para conseguir contratar com a Caixa. Já outros bancos, por exemplo, como o Banco do Bradesco, você não necessariamente precisa estar cadastrado no SICAF. Beleza? Eu vou te ensinar também como montar uma escritória de sucesso, como organizar o seu escritório de maneira que as coisas fluam, que as coisas aconteçam de maneira profissional e com bastante resultado, é claro. E ainda, eu vou te dar aqui conceitos de como você organizar e gerenciar essa estrutura, esse escritório que você vai montar. E aqui no módulo 3, nichos de mercado e atuação profissional, eu vou te ensinar como escolher nichos de mercado de atuação para você conseguir atuar com a sua empresa, com o seu escritório. Eu vou te dar listas de ideias de nichos de mercado, eu vou te dar várias dicas ali de sugestões que você pode atuar. Eu vou te falar como deve ser o seu posicionamento inicial no mercado de trabalho. Eu vou te ensinar a analisar a sua concorrência e o seu cliente potencial. Beleza? Aqui no módulo 4, documentação da empresa para credenciamento. Eu vou te ensinar como organizar os documentos da sua empresa para você conseguir contratar com os bancos. Desde pegar a documentação da empresa e do responsável técnico, organizar aí as certidões negativas, certidão trabalhista, certidão de débito estadual, federal, municipal, enfim, todas as certidões que você precisa para conseguir contratar. Os seus registros dos conselhos técnicos, a sua empresa tem que estar registrada lá no conselho do CREA ou do CAL, a gente tem que pegar essa documentação. Lógico, muitos detalhes aí para você organizar a sua empresa para credenciar junto aos bancos. No módulo 5, eu vou te falar aqui a documentação técnica para credenciamento, aqui a gente está falando da documentação técnica, não da empresa. Então, serão os documentos pessoais aí seus, do engenheiro, do arquiteto responsável da empresa, as certidões negativas desse profissional, a montagem do currículo profissional de sucesso, como você montar um currículo que vá garantir que o banco aceite a sua qualificação técnica para prestar serviço para eles. Eu vou te ensinar a preparar alguns trabalhos que serão realizados para esses bancos, porque assim, alguns bancos exigem que você apresente um serviço semelhante àquele que você vai contratar com eles. Por exemplo, a Caixa pede que você apresente um laudo de avaliação de imóvel para você poder contratar o serviço de avaliação de imóvel. E lógico, esse laudo tem que estar dentro da norma, que no caso é a NBR 14653, tem que cumprir todas as exigências da norma ali que a Caixa exige e aí eu vou te ensinar a preparar esse documento de maneira que a Caixa aceite o seu trabalho. E outros bancos também, é claro. Eu vou te ensinar aqui também a preparar o seu acervo técnico, a preparar todas as suas ARTs ou RRTs para comprovar que você sabe fazer aquele serviço, porque assim, para você conseguir contratar determinado serviço você tem que comprovar que você já fez aquele serviço. E essa comprovação é feita através da RT ou RRT. Aqui no módulo 6, que é o principal módulo do curso, que é o que eu mais gosto, que é o módulo de avaliação de imóveis por inferência estatística, eu vou te ensinar a avaliar imóveis através do uso da inferência estatística. Então eu vou te ensinar aqui sobre as leis e normas e as resoluções profissionais do engenheiro ou arquiteto avaliador. Eu vou te ensinar a entender o mercado imobiliário, como que funciona, qual que é a lógica do mercado imobiliário. Eu vou te dar um roteiro passo a passo de avaliações de imóveis, como que você deve fazer esse serviço de avaliação de imóveis. Eu vou te dar os métodos de avaliação, eu vou te ensinar os métodos de avaliação de imóveis conforme a NBR 14653, que é a NBR de avaliações. Eu vou te dar uma aula completa de avaliação de imóveis por inferência estatística. Só essas aulas aqui de inferência estatística são mais de 20 horas de conteúdo, que inclusive a Caixa e outros bancos exigem aí que você apresente um certificado de pelo menos 20 horas de inferência estatística. E no meu curso, Mestre Fiscal de Banco, você vai ter esse certificado. Eu vou te dar esse certificado comprovando que você fez lá 20 horas de avaliação por inferência estatística. E esse certificado vai estar assinado por mim, um profissional que tem anos de experiência e anos de contratos com a Caixa Econômica Federal. Então, é um certificado válido e aceito para você conseguir contratar com os bancos. Claro, ao final aqui do módulo 6, você vai fazer junto comigo um laudo de avaliação completo de um imóvel que, inclusive, esse laudo vai ser utilizado para você comprovar a sua capacidade técnica para os bancos, principalmente para a Caixa Econômica Federal. Lembrando aqui, é claro, que esse laudo com certeza vai ser aprovado pela Caixa na análise do seu credenciamento, porque, lógico, vai ser feito sob minha orientação, um profissional que já está há anos trabalhando para esses bancos. E aí, seguindo aqui no módulo 7, eu vou te ensinar como fazer a contratação com esses bancos, como que funciona a contratação com esses bancos, seja a Caixa ou qualquer outro tipo de banco. Então, a gente vai ter uma aula exclusiva só sobre editais de credenciamento, como que os bancos abrem esses editais e como que funcionam esses editais. Eu vou te ensinar a escolher os serviços que serão prestados, de maneira que o seu acervo técnico seja aprovado. Eu vou te ensinar a juntar toda a documentação e como organizar toda essa documentação para ser apresentada ao banco e o banco analisar e aprovar o seu credenciamento. E eu vou te ensinar o procedimento total de contratação, como que funciona. Desde você dar a entrada na documentação que você preparou até assinar o contrato com o banco. Aqui no módulo 8 eu vou te ensinar a executar os serviços para os bancos. Você vai contratar, você vai precisar saber, mas às vezes você não tem a experiência. Eu vou te ensinar aqui no módulo 8 como fazer cada um dos serviços que você vai contratar. Por exemplo, desde receber a ordem de serviço, como fazer a gestão do recebimento dessa ordem de serviço, até executar serviços como, por exemplo, serviço de avaliação de imóveis, serviços de análise de projetos de financiamento imobiliário. Eu vou te ensinar a analisar o projeto, analisar o orçamento, analisar o cronograma, tudo da maneira correta de forma que o seu serviço seja bem executado para os bancos. Eu vou te ensinar a fazer serviços de medição de obra, como é que funciona, qual que é o fluxo do serviço de medição de obra para liberação de recurso financeiro. E ainda, eu vou te ensinar como fazer serviços de perícia, de danos físicos para esses bancos. O que acontece? Esses bancos, eles têm garantias, quando eles financiam a obra para algum cliente, aquele cliente tem uma garantia daquele imóvel. E se acontece algum problema durante, depois que o cliente comprou aquele imóvel, por exemplo, uma rachadura, uma trinca, ou sei lá, o imóvel pega fogo, ou acontece alguma coisa, o banco chama a gente para ir lá fazer uma perícia, para ver o que aconteceu. Por exemplo, no caso de um incêndio, a gente vai lá para verificar se aquele incêndio foi por algum curto-circuito, alguma falha de projeto, alguma falha de execução, ou se foi alguma falha do cliente de ter colocado um equipamento que não deveria naquela tomada, ou de ter deixado um fio desencapado, enfim, a gente vai lá para constatar isso, para saber como que o banco vai lidar com aquele cliente após esse sinistro. Então, bem interessante esse módulo e essa aula aqui de danos físicos. aqui no módulo 9 eu vou te ensinar como fazer o faturamento e o recebimento dos serviços prestados. Então, eu vou te ensinar a receber esse serviço, inclusive, como fazer o controle financeiro do serviço que você presta para banco. Imagina aquele monte de ordem de serviço chegando de vários bancos diferentes, como que você vai organizar isso, como que você vai fazer a gestão disso no seu escritório. Eu vou te ensinar aqui no módulo 9. No módulo 10 eu vou te ensinar estratégias aplicadas após o credenciamento. Beleza, você credenciou. E agora, o que eu vou fazer? Então, eu vou te ensinar como montar uma equipe de trabalho para atender os bancos. Eu vou te ensinar como se relacionar com os clientes do banco. Porque, por exemplo, a pessoa que você vai lá fazer uma vistoria, seja uma avaliação ou uma edição de obra, aquela pessoa é cliente do banco, não é seu cliente. O cliente seu é o banco. Só que você vai ter que ter um relacionamento com aquela pessoa, com aquele cliente do banco. E eu vou te ensinar aqui como se relacionar com essa pessoa de maneira que as coisas não fiquem confusas, tanto para você, tanto para ela. Eu vou te ensinar também como se relacionar com as construtoras. Imagina, você vai medir a obra de construtora, você vai ter que ter um relacionamento com essas construtoras. Eu vou te dar dicas de como você se relacionar com essas construtoras. Eu vou te dar dicas também de como se relacionar com os profissionais de engenharia e arquitetura que você vai fiscalizar. imagina que por trás daquele projeto ou daquela obra que você vai estar fiscalizando, tem um profissional, tem uma pessoa por trás ali. E eu vou te ensinar como você deve se relacionar com esse responsável técnico para ter uma relação sadia e saudável na sua cidade, na sua região que você atua. Sem falar ainda que eu vou te ensinar como se relacionar com outras empresas credenciadas. Porque lembrando, somos várias empresas que temos credenciamento com os bancos. E eu vou te ensinar como você deve se relacionar com essas empresas. Sabe por quê? Porque eu sofri muito já com outras empresas credenciadas que assim, falta muito profissionalismo, falta muito bom senso profissional. Então eu resolvi fazer essa aula aí para que a gente consiga criar uma estrutura de pessoas e de empresas credenciadas que tenham um bom relacionamento entre si, que se ajudam e não que estejam lá achando que são concorrentes, que estão uma contra a outra. Não é assim que tem que pensar. Nessa aula eu vou te dar várias dicas de como você tem que atuar. Aqui no módulo 11 eu vou te ensinar a analisar os resultados, a pegar o custo que você está tendo para cada serviço que você está realizando e analisar, saber o resultado financeiro, quanto que está rendendo aquele serviço. No módulo 12 eu vou te ensinar a maximizar os resultados dos serviços que você está prestando. Vou te ensinar estratégias para você verticalizar e horizontalizar a sua empresa de maneira que sobe mais tempo para você, inclusive. E aqui no módulo 13 eu vou te explicar como multiplicar os resultados, como você tornar a sua empresa autossuficiente. Ou seja, uma empresa que anda sozinha, sem ter que você ficar lá o tempo inteiro 24 horas por dia igual louco fazendo com que tudo aconteça. Nesse módulo eu vou te ensinar a fazer com que tudo aconteça de maneira autossuficiente sem que demande muito tempo pessoal seu. Aqui no módulo 14 eu vou te ensinar a aplicar o conhecimento que você adquiriu em todo o meu curso em outros nichos. Como, por exemplo, como ganhar dinheiro com projetos de financiamento imobiliário, como ganhar dinheiro com orçamentos e cronogramas de financiamento imobiliário. imagina que tenha profissionais aí na sua região que faça projetos para financiamento imobiliário mas eles não sabem fazer o orçamento ou o cronograma ou mesmo não tem tempo para isso. Eu vou te ensinar como você ganhar dinheiro com isso. Prestar um serviço para esses engenheiros projetistas de financiamento imobiliário. Vou te ensinar aqui também como ganhar dinheiro com acompanhamento de obras financiadas prestar serviços de assessoria para clientes seja para cliente seu ou para cliente de outros profissionais que por exemplo projetam mas não tem tempo de acompanhar a obra. Então eu vou te ensinar como fazer isso como ganhar dinheiro com isso. Eu vou te ensinar como ganhar dinheiro com consultoria imobiliária. Já falei para você no decorrer desse vídeo imagina um investidor da sua cidade que queira investir em alguns milhões em algum terreno ou em algum imóvel. Você vai ser a pessoa da sua cidade que esse investidor vai procurar para tirar dúvida para perguntar para esclarecer será que vale a pena investir aqui um milhão? Será que vale um milhão esse imóvel? Você vai ser a pessoa que vai fazer a consultoria para esse investidor. Então é um outro nicho de mercado muito interessante para se trabalhar. E por fim aqui no módulo 14 eu vou te ensinar a como você tem uma grande construtora uma grande incorporadora. Pensa só essas grandes incorporadoras aí né que fazem empreendimentos residenciais Brasil afora. Você não acha que ela não sabe não tem conhecimento pleno das técnicas de avaliação de imóvel das técnicas de financiamento imobiliário é claro todos esses grandes empreendimentos são feitos através de financiamento imobiliário e essas empresas são grandes porque eles dominam essa técnica então lá atrás eles foram crescendo foram dominando essas técnicas foram pegando dinheiro com os bancos e foram só expandindo seus negócios e nessa aula eu vou te ensinar como que você vai fazer isso a longo prazo para que daqui 10, 15 anos talvez você tenha aí uma grande construtora e incorporadora e mais você vai ter acesso ainda a vários materiais extras e complementares como por exemplo mapas mentais checklists modelos de documentos modelos de planilhas planilhas de avaliação enfim vários documentos aí necessários para você atuar em tudo aquilo que eu vou te ensinar e vai estar tudo isso disponível para você bom de verdade eu gostaria até de pedir desculpa para você porque assim não tem como detalhar tudo aqui porque senão eu ia ter que ficar aqui o dia inteiro falando para você sobre o que você vai ter acesso no curso mestre fiscal de banco mas assim o treinamento é completo mesmo tudo que você precisa saber você vai ver aqui nesse treinamento eu desenhei as aulas de uma forma simples e prática para que você tenha resultado desde o início desde as primeiras aulas você vai começando ali já a botar em prática a montar toda a sua estrutura para que você venha ter um resultado satisfatório e mais uma vez o que nós vamos fazer aqui é uma coisa real uma coisa sólida não é nenhum método nem uma técnica mirabolante para você ganhar um dinheirinho com fiscalização para a caixa não é algo muito maior que isso muito mais complexo que isso eu vou te ensinar uma estrutura eu vou te ensinar a estruturar o seu escritório a sua empresa para você ter um faturamento um rendimento a longo prazo não é algo pensado para agora para hoje é algo pensado a longo prazo para o seu futuro para a sua carreira profissional aqui o negócio é realmente sério para quem quer mudar de vida para quem quer ter uma vida bacana interessante a partir de agora não para quem tem só a vontade de ganhar um dinheirinho agora e ficar por isso mesmo não não é isso aqui o negócio é sério para quem está disposto a realmente mudar de vida através de uma técnica de um curso que realmente vai funcionar para você bem como você está vendo aqui até agora o treinamento mestre fiscal de banco é de longe a técnica mais eficiente e mais completa para você conseguir aí contratar com os bancos e ser um verdadeiro fiscal de banco aí atuando em todas as áreas em todos os nichos de mercado da construção civil e lembre-se estou falando de todos os bancos não só da caixa credenciamento da caixa não é tudo todos os bancos você vai conseguir atender depois que você fizer o curso mestre fiscal de banco por isso que eu afirmo aqui mais uma vez curso mestre fiscal de banco é sim o melhor treinamento para você montar aí um escritório de engenharia e arquitetura para prestar serviços para bancos e garantir aí uma estabilidade financeira bons rendimentos ter liberdade geográfica para você ter tempo para você para a sua família para os seus negócios para o seu lazer e realmente poder trabalhar com aquilo que você mais gosta que provavelmente deve ser a engenharia ou a arquitetura durante o curso você vai me ver ali fazendo passo a passo sabe por quê? porque eu também preciso renovar meus contratos com os bancos inclusive esse ano eu preciso fazer renovação com os contratos da Caixa Econômica Federal que os meus contratos são de 2014 vencem agora 2019 para 2020 recomeçar então eu vou participar também desse novo credenciamento que vai abrir agora para a Caixa Econômica Federal e aí tudo que eu fizer vai estar sendo servindo para mim para a minha empresa e lógico você vai apenas copiar aquilo que eu estou fazendo por isso que eu digo é 100% garantido não tem erro basta você copiar aquilo que eu vou fazer aquilo que eu explico nos vídeos e com certeza você vai conseguir também contratar com os bancos inclusive a Caixa Econômica Federal lembre-se não tenha medo após a contratação durante o curso eu vou te ensinar como agir depois dessa contratação por mais que você seja um completo iniciante um recém-formado não tem experiência alguma eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber após a contratação eu não vou só te passar aqui uma forma de contratar e conseguir o credenciamento não eu vou te ensinar como agir depois disso eu já te falei isso como eu disse basta você copiar e aplicar para você e além disso vale lembrar que todo o conteúdo é 100% gravado ou seja você vai ter flexibilidade para assistir não precisa ser algo que vai ser no horário marcado e se você não assistir você vai perder não vai estar gravado então você pode ir assistindo conforme você tem tempo ou você pode se programar aí na sua semana no seu mês para assistir as aulas de maneira que atenda a sua agenda e você vai aplicando isso com o tempo ah mas Clayson tem um prazo para o credenciamento e tal olha eu já vi aí tenho acompanhado já vi muito picareta aí falando botando medo em você dizendo que o credenciamento tem prazo e que vai abrir e vai fechar e que não sei o que inclusive esse que vai abrir agora para a caixa talvez aí seja a de eterno fique aí para sempre aberto porque o banco ele tem interesse de quanto mais gente de contratar melhor porque os serviços vão ser feitos de maneira mais rápida então eu arrisco até dizer que esse credenciamento novo que vai sair da caixa demora aí várias semanas vários meses quem sabe até mais de anos aberto então não vai na onda dos outros aí que estão falando que vai fechar em 30 dias e tem que estar pronto em 30 dias porque 30 dias meu amigo não dá nem para fazer a primeira parte do credenciamento e quem está falando aqui é alguém que já tem vários contratos com a caixa nenhum inexperiente aí ou algum aventureiro que está falando não beleza então fica a dica aí vai por mim não tenha pressa não tenha medo os bancos querem contratar eles precisam contratar imagina agora que a economia vai voltar a tendência a esperança é que a economia volte seja retomada imagina o volume de obras que vai começar a ter então o banco ele precisa de pessoas para trabalhar de empresas para trabalhar inclusive a caixa então eu não acredito nessa teoria de que vai abrir vai fechar em 30 dias não é assim que vai acontecer não só para você ter uma ideia eu vou te dar um exemplo aqui o edital que eu participei em 2014 ele abriu em agosto de 2014 e sabe quando que foi assinado o meu contrato em abril de 2015 então olha o tempo que demorou para eu assinar o contrato com o banco depois do edital aberto então vai por mim esquece essa história de que vai ficar aberto 30 dias e vai fechar porque não é assim que funciona não e se for também quer saber tem vários outros bancos aí para a gente trabalhar não é só a Caixa Econômica Federal não e inclusive acredito que esses bancos estão vindo aí com muito gás para competir de igual para igual com a Caixa Econômica Federal então se você conseguir contratos com outros bancos você vai ter muito mais serviço e eu vou te falar uma coisa aqui agora que eu ainda não falei questão de custos o curso inteiro foi desenhado de maneira que você tenha o mínimo custo possível eu não vou te ensinar por exemplo fazer avaliação de imóvel através de um software de avaliação não eu vou te ensinar no Excel mesmo no modo raiz você vai aprender mesmo a fazer avaliação de imóvel e vai ser no Excel você não vai ter que gastar dois mil três mil reais num software então isso aí vai ajudar você para quem está iniciando para não ter que gastar muita grana inclusive outras ferramentas que eu ensino a utilizar são todas gratuitas então basicamente custos de ferramentas você não vai ter para você começar a atuar as únicas despesas que você vai ter aí é para abrir sua empresa montar o seu escritório se você ainda não tiver porém eu gostaria de te falar uma coisa aqui para você ainda não é só isso que você vai ter acesso não são só esses módulos que você vai ter de conhecimento e não é só todo esse material extra e complementar que você vai receber eu gostaria de te falar para você aqui que se você entrar agora nessa turma do curso Mestre Fiscal de Banco você vai ter direito a seis Super Bônus especiais que eu preparei para você quer ver? eu vou listar eles aqui na tela para você agora Super Bônus 1 mapa mental do curso Mestre Fiscal de Banco eu vou te passar o mapa mental de todo o planejamento do curso Mestre Fiscal de Banco isso vai te dar uma noção de planejamento organizacional de planejamento de conteúdo de planejamento de ensino digamos que você tenha um projeto que você queira repassar o seu conhecimento você queira dar cursos também nesse Super Bônus aqui eu vou te ensinar como organizar suas ideias e você conseguir transformar o seu conhecimento num curso olha que interessante olha o Super Bônus 2 aqui eu vou te ensinar como atuar na sua primeira vistoria para um banco desde ligar para o cliente do banco até a entrega do trabalho ao banco então a gente vai aprender a entender na prática o atendimento para o cliente no banco como que funciona como que vai ser o seu relacionamento com o cliente você vai acompanhar na prática uma realização da vistoria então esse bônus ele foi gravado ao vivo numa vistoria que eu fiz aqui na minha cidade e está lá para você assistir como foi feito desde receber ordem de serviço ligar para o cliente até fazer o laudo a produção do trabalho do laudo depois que a gente faz a vistoria a gente tem que fazer o laudo e você vai me acompanhar a fazer o laudo desse trabalho aqui no super bônus 3 eu vou te ensinar como ser fiscal de vários bancos através de network através de sinergia e através da união imagina a gente toda a comunidade do curso mestre fiscal de banco a gente vai ter vários profissionais vários credenciados em vários bancos pelo Brasil inteiro por que não a gente fazer um network por que não a gente fazer uma sinergia a gente se ajudar a gente se unir então eu vou te ensinar como que a gente vai fazer isso aqui no super bônus 4 eu vou te ensinar como ser fiscal de outros tipos de empresas que eu já falei para você Ipiranga Shell e outras varejistas aí né então eu vou te ensinar como conhecer esses tipos de empresas que usam esse serviço e saber como prestar serviços para essas empresas no super bônus 5 aqui eu vou te ensinar como aplicar o curso mestre fiscal de banco e peristas judiciais outro nicho aí muito legal muito interessante para se trabalhar imagina todo o conhecimento que você adquirir no curso você vai poder aplicar isso trabalhando aí com perícias judiciais ou seja eu vou te ensinar como conseguir as primeiras perícias e como aplicar o conhecimento adquirido no mestre fiscal de banco aí no âmbito judicial e aqui no super bônus 6 eu vou te ensinar como executar e como gerenciar obras de financiamento imobiliário da contratação com o cliente da negociação ali com o cliente até a entrega das chaves para esse cliente eu vou te ensinar como captar um cliente de financiamento imobiliário como oferecer ideias e produtos a esse cliente como fazer a simulação perfeita para esse cliente como fazer a gestão do processo desse cliente e como fazer a gestão da obra desse cliente após a contratação ali do financiamento e lógico como entregar a obra e transformar esse cliente no seu principal comercial no seu principal divulgador e não você não precisa me agradecer por esse super bônus eu estou te dando isso por verdadeiramente querer que você aprenda tudo o que eu sei porque o meu objetivo aqui no portal mestre da obra e todos os cursos que a gente vai lançar é fomentar a construção civil é fazer com que a construção civil se estabeleça se solidifique e cresça fique bem vista pela sociedade então quanto mais profissional eu conseguir formar conseguir ensinar e fazer com que esses profissionais prosperem ganhem muito dinheiro isso vai estar me ajudando a atingir o meu objetivo que é fomentar a construção civil olha é deixa eu te falar uma coisa é muita coisa mesmo viu o que a gente montou aqui o que a gente fez aqui com o mestre fiscal de banco é um treinamento completo é assim sensacional e se duvidar o que você vai aprender aqui você não vai precisar de mais nada para alavancar sua carreira basta fazer esse curso e eu vou te falar uma coisa se eu dissesse para você que o valor desse curso seria de 6 mil reais eu tenho certeza que ainda estaria muito barato não estaria? olha tudo que eu vou te ensinar olha tudo que eu vou te ajudar a fazer na sua vida profissional então eu tenho certeza que se a gente colocasse que 6 mil reais ainda seria muito barato mas é claro que eu sei que é difícil conseguir pessoas que tenham esse recurso essa disponibilidade financeira e o meu objetivo aqui não é ganhar dinheiro mas é colocar esse curso na frente do maior número de pessoas possível para espalhar realmente o meu conhecimento portanto eu resolvi colocar o valor dele de 2.969 reais que seria um preço justo para esse treinamento tão completo quanto ele é mas hoje para você que ficou aqui até agora me ouvindo falar tudo isso eu vou te falar que esse curso não vai custar 2.969 reais e o desconto que eu vou te dar não é de 10 de 20% mas é um desconto de 50% o curso em si ele vai custar 2.969 reais mas para você se você comprar hoje adquirir agora esse curso ele vai sair com desconto de 50% e você vai pagar apenas 1.479 reais ou ainda se preferir em até 12 vezes no cartão de crédito de 151 reais e 7 centavos isso aí dá praticamente 5 reais por dia olha só o que você vai gastar por dia para adquirir todo esse conhecimento que eu vou passar para você nesse treinamento parece brincadeira né assim quase de graça mas eu vou te falar uma coisa ainda tem mais eu te garanto 14 dias você pode testar e analisar esse curso durante 14 dias se por qualquer motivo você não gostar do conteúdo que eu te apresentar aqui você pode pedir o seu dinheiro de volta que eu vou devolver tudo o que você pagar tá então eu te dou 14 dias de garantia para você testar olhar e analisar se realmente esse curso vai ser bom para você ou seja o seu risco é praticamente zero você não tem risco nenhum aqui você paga começa o curso se você não gostar por qualquer motivo que seja basta você me mandar um e-mail e eu te devolvo tudo que você pagou dentro desse prazo aí de 14 dias de garantia com essa garantia aí você não tem mais desculpa você não tem como não entrar para essa comunidade do grupo mestre fiscal de banco é fato você tem que estar aqui com a gente você tem que fazer parte disso bom eu já te falei aqui de tudo que você vai ter no treinamento de tudo que você vai aprender com ele falei aqui dos nossos super bônus que você vai receber te falei da comunidade que você vai participar e claro da garantia que tem aí de 14 dias para você testar então você tem que decidir agora se você vai ou não participar dessa grande comunidade mas você tem que ser rápido antes que acabe essa oferta que eu estou dando aqui para você agora porque quando acabar o contador que está aqui abaixo desse vídeo o valor do curso vai aí para o valor original de R$2.969 então compra agora já clica no botão aqui embaixo já se inscreve no curso porque essa oferta vai acabar e quando acabar eu realmente não sei quando que eu vou abrir de novo uma turma com essa oferta especial então clica aqui agora nesse botão que está aqui embaixo faça sua inscrição no curso mestre fiscal de banco e eu vou estar lá na área de membros do portal mestre da obra esperando para te dar as boas vindas nessa nossa grande comunidade de fiscal de banco um grande abraço para você fique com Deus e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau